No vídeo de hoje, eu decidi iniciar a minha campanha pra me tornar o prefeito aqui da cidade de Utopia. O único problema é que no meio de todas as coisas que eu tava fazendo hoje, alguma pessoa estava me espionando e essa pessoa está me acusando injustamente de muitos crimes na cidade, no qual eu posso ser preso ou minha campanha ir por água abaixo. E eu preciso descobrir quem fez isso urgente. Bom, se quer saber como foi, assiste o vídeo até o final e se inscreve. Opa, boa tarde, tô abastecendo aqui, tá ligado? Peraí, o que eu tô abastecendo? Mano, tô carregando aqui, tô carregando aqui. O que eu tô carregando? Ó, já carregou, vou te mostrar. Está carregado oficialmente o... Bom dia, gente! Tudo bom? Como que vocês estão? Mano, gente, vocês não tá ligado. Eu adorei esse poço de gasolina que eu abri, mano. Pô, foi uma coisa muito pânico de se fazer. O único problema é que eu fui muito inteligente e eu esqueci de divulgar pro pessoal da cidade uma porra. Aí, pensando nisso, eu fiquei na minha cabeça com o quê? Se eu colocar alguma coisa na caixa de correio ou no baú do povo, o povo simplesmente não vai fazer nada. Eu vou atrair eles pra loja e vou divulgar pra todo mundo. E por falar em divulgar, tu que curte a Etopia aí, mano. Já deixa o gostei e se inscreve no canal. Mano, o Lajota tá quase nos um milhão e precisa da sua ajuda. E também eu vou começar a postar dois vídeos por dia logo, logo. Eu tô me preparando, gente. Vai ter dois vídeos por dia todo dia sim. Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder. E deixa o gostei. Mas bom, no último episódio pra cá, eu já criei o caixa registrador que vende 1% de combustível por dois contos. Então o povo já pode estar abastecendo. Porém, contudo, todavia, essa parte aqui do meu poço está horrível. E como vocês podem ver aqui na noite, tá tudo sem iluminação. Eu preciso resolver isso. A minha ideia é que o meu poço seja muito bonitinho e arrumado. Pra qualquer um que vier aqui se sinta em casa e fique de boas. E eu também preciso vender comida nele. Que por mais que lá tenha comida, aqui é uma conveniência. Então vender comida no poço faz muito sentido. Na real, eu vou chamar o Pedro que se eu vou fazer uma parceria pra vender comida na loja dele aqui. Será que rola? Bom, vamos começar indo pra casa pra gente pegar os painelos luminosos pra iluminar isso aqui. Ah, e também porque eu preciso cuidar dos meus pinguins, né? Oh, e um de vocês comentaram nos vídeos que tem alguns tipos de roda aqui no mod das motos que faz sim diferença dependendo dos blocos que anda. Eu vou fazer o teste depois, mas não agora. Já vejo meus pinguins. E aí, galera, a sua vida? Deu uma olhada aqui, mas por mais que eles estejam comida e água num lugar bem óbvio, eles normalmente ficam só reunidos e eles não comem, sabe? Tipo, eu tenho que levar eles pra comer sempre. Alguém sabe o porquê ou como eu resolvi esse problema desse mod? Porque eu queria muito que meus pinguins e eu comessem beber essa água normalmente. Eu tenho que fazer isso pra eles, né? Enfim, tá? Essa parte que tá pronta, pelo menos. Agora a próxima parte do plano é falar com algum cidadão sobre a nossa loja. De preferência, aquele ali. YouTube, YouTube, YouTube. DLG, colocou combustível aí agora? É, você viu só a melhoria, né? Ó, Pedrux, 1% de combustível é 2 conto. E é bem mais do que eu vendia com galão, sabia? Tá, então é legal, porque daí a pessoa chega aqui com o carro e já era. Tem muita pessoa que tem carro aqui na cidade? Cara, praticamente todo mundo, mas meu plano é vender ainda mais. Ó, vem cá. Vamos supor que você comprou, sei lá, 5% de combustível. 5% é 10 conto, correto? Correto. Tu vem aqui, porque você tem que pagar em algum lugar, né? Ó, aí tu clica aqui e paga, Pedrux. Tu compra quantos papéis e apresentar a sua porcentagem? Fácil, né? Beleza, bem fácil. Caraca, e esse carrão verde limão aqui? Exatamente, Pedrux. Calma, calma, calma. Você comprou combustível e já gastou dinheiro, correto? Sim. Você pode comprar rodas pro seu carro. Caraca, a roda bonita. Ó, essa aqui é esportiva, hein, ó. E digo mais, a roda, ela não é só estética. Cada roda é melhor em cada terreno. Por exemplo, a roda de corrida esportiva anda mais rápido aqui na cidade. É mesmo? Te falo. Por causa que ela é mais, ela é mais lisa. E como o chão aqui é liso, funciona melhor. Esse aqui funciona melhor na terra. Caraca, que doido. Eu não sabia que tinha diferença tanto assim. Pois é, não. Foi o escrito que me contou. Ó, e tem motor, tem de todos os tipos, de todos os modelos. Tem galão de gasolina gigantesco. O tamanho desse galão, velho. Esse galão é pânico. E é baratinho, é baratinho. Dois ferros. Caraca, dois ferros. Eu tô vendo aqui, velho. Mas eu tô curioso por esse carro aqui. Esse carro, essa vanzona aqui. Pedro, você vê que ela pode ser sua? É mesmo? Você tá vendendo por quanto? Pedro, ultra barato pânico. Tá, fala o preço, cara. Pelo amor de Deus. É que não tem preço, Pedro. Pode ser um conto, pode ser sem conto. Pode ser quanto você quiser. Você vai lendo ar de novo? Pedro, a cada um conto gasto na loja, você ganha um pontinho na minha rifa. No final do mês, eu vou sortear um número aleatório. E se o seu número for sorteado, você vai ganhar essa van. Cara, que massa. Velho, eu vou comprar. Sabe por quê? Porque você ainda vai fazer meu avião, né? E velho, eu vou ter muito combustível pra comprar de você. Pedro, olha que legal. Primeira coisa da van, roda off-road. Pra você que vai pro lugar do aeroporto, do avião e tudo mais, muito melhor, né? Porque você não vai estar só na estrada, né? Segundo, essa van tem um ar-condicionado aqui. Ela é metade motorhome, você pode dormir nela. Tem ar-condicionado, é mesmo? É. Ela é verde-limão, cabe cinco pessoas, tem o melhor motor. Ah, não, a gente muda de graça ainda. É, dá pra fazer uma festa aqui dentro, velho. Exatamente. Ó, tem o melhor motor possível e olha aqui, ó. Tem chave. Zero quilômetros, acho que tem chave. Nunca, nunca, nunca entrou gasolina nela. Tem chave, então ninguém te rouba. Tá, então tem sistema de segurança também. Então eu posso pegar assim? Pode, mas você nunca vai conseguir dirigir ela, não vai estar de nada. É verdade, você tem um ponto aí. Não, Pedro, e não acabou. Você tem muitas, muitas caçambas e coisas que você usa nas suas plantações, né? É verdade, para me transportar, alguma coisa assim. Então, tem uma caçamba que funciona para levar outros veículos. Então você pode transportar, quem sabe, um trator, uma coletadeira, quem sabe até um avião, um avião não sei, mas entendeu. Tem um hotel de baú, né? Daria para colocar um baú aqui do lado para transportar. Também dá, também dá. Então você entendeu como é multifuncional isso aqui, né? Inclusive, você já chegou a oferecer uma van dessa para o Jaiminho? Ele está precisando de transporte lá para o correio dele. O Jaiminho está precisando de van? Então, é que todo correio que se preze tem uma van, né? Então, na verdade, eu falei com ele, ele estava precisando de um avião também. Meu Deus, ele precisa de tudo. É, mas por enquanto, acho que uma van é legal. Tenta fazer uma quest com ele, ver se ele consegue entregar para você alguma coisa. Tá, eu vou falar que você me chamou lá e vou dizer, olha essa missãozinha aí que parece uma coisa legal, cara. Tá, velho, eu vou comprar muito combustível teu aqui, velho. Só que eu pensei que você me entregue o meu avião, tá? Amanhã, amanhã. Pedro, aqui só tem mais uma última coisa que eu queria falar com você. Diga. Você percebeu que isso aqui é uma loja de conveniência, né? Sim, só que está mais para uma loja de mecânica, né? Porque eu não estou vendo nada de, tipo assim, poçãozinha de cura, que é remedinho, comida, nem nada do tipo. Exatamente. E quem tem uma loja de comida? Ah, eu, neta, sou eu, sou eu, sou eu. Então, Pedro, você queria poder abrir uma franquia, uma mini franquia da sua loja e vender seus produtos alimentícios aqui. Você quer vender uns hamburguinhos aqui e tal, uns hamburguinhos congelados? Ah, um bagulhinho assim, tipo, não, hamburguinho pronto, a pessoa pegar e comer no carro já, assim, mas é assim, cara, pensa comigo. A pessoa vem, compra um hambúrguer, 80% do valor é seu, 20 mil. É mais um local para vender os seus hambúrguer e você que vai lucrar. Tá, gostei, só que, assim, algumas coisas mudaram na minha loja e... Eu vou marcar uma reunião com você, que daí a gente vai discutir certinho tudo o que vai ser, se vai ter uma construção por fora, se vai ser aqui dentro, o que vai ser? Tá bom, então pode ficar pra amanhã essa reunião? Pode. Então, fechado. Pedrux, tchau, compra combustível. Vou comprar, me entrega meu avião. Tá bom, tchau, compra combustível. Bom, agora que a gente falou com o Pedrux, ó, esse aqui tá parado aqui, ó, eu acho que deu bom. Por sinal, o Pedrux me entregou uma coisa muito importante que eu tava precisando, que era um banner pra minha loja. Na realidade, um banner pra minha eleição. Tipo esse daqui, ó, pra você, linda. Se bem que é um pouquinho melhor que esse. Tá lá, tá lá no meu correio, eu vou buscar. Tá bom, deixa eu dar um bisu aqui na minha caixa de correio. Tem porta, cartão, papel e o quadro de votar em mim. Ô, mano, ficou pânico, ficou pânico. Valeu o investimento. Tá, vamos pegar nossa moto. Na real, vamos a pé mesmo pra gente poder botar em mais lugar. Ó, ah, que responsa, muito doido. Olha só, já começamos colocando dois na porta de casa. Bom, eu não sei em qual local eu posso espalhar a cidade, então o que for meu eu vou espalhar, né? Não vou colocar onde não pode. Por exemplo, esta loja aqui é minha, então aqui eu posso pôr, né? Ó, ah, ficou bom. Vamos perguntar pra pouco se ela deixa, né? Oi, Pock, tudo bom? Eu posso pôr um cartaz da minha eleição aqui na sua casa, na sua loja? Tem como? Tem? Obrigado, obrigado. Vou deixar um pequenininho aqui assim, tá bom? Obrigado, Pock. Conto com o seu voto, hein? Ô, Jonathan, onde não tá? Posso botar um cartaz da minha eleição na sua loja? A Pock deixou botar na dela. Uhum, tá bom, obrigado. Mano, sabia que falar da Pock essa é uma ideia boa. Mano, Jonathan, muito bird. Ó, no meu portal eu posso colocar também, né? Ó, ó o Hars ali, vamos entregar um pra ele. O que ele vai fazer? Ele tá vendo. Vota em mim, Hars, vota em mim, tá bom? Oxe, cara, doido. Pera, ele jogou fora? Não, então tá, né? Onde ele tá indo? Eu vou colocar um aqui, ó. Tava pensando também em colocar alguns no nosso posto de gasolina, né? Por que não? Mano, vou botar no coração, pra eu estar na arma do povo. Eu acho que se colocar aqui ele fica no meio, né? Fica. Aqui, aqui, aqui. Outro aqui. Bom, eu acho que por aqui na cidade já foi alguns, né? Já foi onde eu podia colocar. O meu plano agora é o seguinte, eu vou colocar na casa dos meus amigos pra eles poderem ver e quererem votar em mim, né? Eu acho, espero. Bom, primeiro vamos pra casa pra pegar minha moto, que já que eu vou ter que dar um rolezão aqui pela cidade, é uma boa ter uma moto pra me ajudar. Vou colocar uma aqui pra quando o Apu vê ele, decidir se ele quer votar em mim ou não. Eu machuquei minha moto no caminho, né? Legal. Bom, e a próxima casa, pois, é a casa do Apu, é a casa do Biel. Eu não sei se o Biel vai concorrer ou se ele vai votar em alguém, mas eu vou deixar aqui, né, mano? Já ajuda, né? O Carlin disse que se vai se candidatar também pras eleições. Eu acho que é uma boa colocar aqui na casa dele também, porque, sei lá, vai que ele pensa em votar em mim, né? Assim, ó. Aqui, ó, bem pequenininho na casa do Carlin, porque às vezes ele pensa, ó, mano, acho que ele já é bom, vai, vou votar nele. Vou cancelar minha candidatura. Vamos chegar aqui na indústria do House, que é muito doida, por sinal, né? Olha isso. E vamos colocar aqui também, né, mano? Pronto. O rosto é meio lele da cuca com esse negócio de eleição, então, talvez ele fique bravo com isso, mas é só pra ele saber que eu não tô espalhando panfleto pela rua, tô colocando uns bonitinhos na parede, sabe? O lugar que eu posso. Vou colocar aqui na casa do meu amigo Pedrux. Aqui, ó, acho que ele vai gostar. Vai ficar legal na vaca. Agora só falta na casinha do Delete. Mano, eu acho que foi meio contraditório a minha frase que eu falei casinha e Delete na mesma frase. Delete lançou logo uma NASA. Vou colocar aqui pro meu amigo Delete ver. Eu acho que ele me apoia, né? Então vou deixar aqui. Tá, agora aqui foi todo mundo. A minha moto tem uma estragada. Eu preciso arrumar ela e depois eu vou no meu próprio posto abastecer ela. Na real, vamos abastecer ela primeiro aqui, que acho que vai ser mais de boas. Mano, rápido assim. Meu Deus, é muito tunado esse posto. Mas, enquanto eu tava planejando voltar pra casa, arrumar minha moto, o Apu apareceu pedindo dinheiro. Mais uma vez. Ô, 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 calma aí, calma aí, calma aí. Eu preciso de ti, LG. Apu, só ficar tranquilo. Você quer saber sobre o leilão de carro, né? Não, inclusive, isso aqui é teu, esse posto de gasolina? Apu, vem cá. Vem cá, menina. Vem cá, menina. Ó, a cada 1% de gasolina, 2 conto. É muito mais barato do que você comprava comigo lá na mão. Melhor, 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 Apu. Vem, 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 Apu. Teu carro não é o melhor do mundo, né? Dá pra você trocar roda. E tem rodas que andam mais rápido na cidade. Não tá suficiente? Que maneiro. Apu, motores. Caraca. Nossa, então você fez aqui uma mecânica junto com o posto? Exatamente. E, Apu, a cada 1 real gasto aqui, você vai ganhar 1 pontinho na rifa pra participar do sorteio desse motorhome com a melhor roda de todas e com o melhor motor de todos. E com uma chave pra ninguém roubar de você. Pera aí, então dá pra roubar o meu quadriciclo se alguém montar nele? Sim. Não, LG, mas eu não tenho dinheiro, mano. É por isso que eu vim falar contigo. Você tá contratando? Eu tô aceitando emprego. Você fica andando muito por aí. Acho que você não ia ser muito bom trabalhando aqui. Não, mano, é que assim, ó, LG, é o que acontece, ó. Eu abri um novo empreendimento em conjunto com o Pedrux. Vai ser um estabelecimento de sucesso. Inclusive, também abri minha loja de bad rock. O que que acontece? Meio que, meio que eu tô precisando de dinheiro, entendeu? Pra pagar umas dívidas que eu fiz. Ô, menina, Apu, você me devia quinzão e depois você veio e me pediu mais 50 e eu cobrei 60. Você já me deve 75 moedas. Então, eu preciso de 200 emprestados, LG. Pera aí, tu me deve 75 e tu quer 200. Sim, sim, eu preciso de dinheiro, eu tô precisando de gente, mano. Zé, mas tu não me paga? Como que eu posso prestar mais? Eu não sei se você vai pagar. Então, pensa assim, ó, pensa como um empréstimo final, entendeu? Porque daí eu vou ficar só com a dívida com você. Segunda-feira, tá logo aí, eu recebo e eu te pago, entendeu? Te pago 300 daí, eu te pago 300 com juros. Tá, 300. Meu Deus do céu. Tá, então, mas caso você me enrole pra pagar e chegar a segunda, eu posso eu mesmo em minhas próprias mãos e pegar lá do banco se tu quiser seu dinheiro, né? É, sim. Não, pera, lá do banco não. Aí você vem falar comigo, eu vou contigo até o banco, pego o dinheiro e o jogo na tua mão. Tá bom, mas tu vai pagar, né? Não, vou pagar, pode confiar. Duzentinho, eu te pago 300 aí, a gente junta tudo ali, entendeu? Tá tudo de boa, mano. Tá, tá, eu vou fazer essa boa prexia, pô. Vai fazer mesmo? Vai fazer mesmo? Caraca, olhando moleque. Mano, eu sou humilde, né, cara? Mano, é esse que eu tô falando, velho. É um prefeito assim que a gente precisa na cidade, mano. Mano, eu já falei várias vezes, o empréstimo de dinheiro não tem nada a ver com a prefeitura. Você vai me pagar com juros. Mas é que eu tô falando que a gente precisa de alguém assim, mano, que ajude as pessoas, entendeu? Pois é, né, mano, sem falar que, ó, sorteio de carro, ruas pro povo, coça de gasolina, um cara maneiro, né? Mano, total, LG, pânico, viu? Muito obrigado, eu preciso pagar uma pessoa urgente, velho, valeu. Tá, tchau, tchau, vota em mim. Valeu, valeu. Prontinho, emprestamos o dinheiro pro Apu, né? Agora, o único problema é que eu saí pra jantar. E quando eu voltei, coisas estranhas aconteceram. Olha isso, tem uma bandeira anti-eu. Por quê? Foi o Carlin? Foi outra pessoa que vai se eleger? O que tá acontecendo? E o pior, não é só essa daqui. Tem uma aqui na loja de artefatos da bruxa. O que é isso? Tem uma print de eu emprestando dinheiro pro Apu? Mano, o que é isso? Mano, eu tô sendo acusado justamente. Eu acho que essa pessoa tá tentando dizer que eu tô comprando o voto do Apu. Mano, alguém tá me acusando injustamente de uma coisa que eu não fiz. Alguém tá tentando acabar com a minha reputação. Mas por quê? Mas o que tá acontecendo? Por que isso em todo lugar? Não! Não! Tira isso! Ainda bem que a minha boia de Flamengo faz eu voar, vai me ajudar a tirar isso. Mas por quê? Por que não fazendo isso? Eu vou atrás de quem fez isso e eu vou descobrir. Isso não vai ficar nem um pouco barato. Isso tem que acabar.